A música pode transformar o seu dia e o de muitas pessoas. Por isso, ter um seguro para seu instrumento musical significa muito. Com o Bradesco Seguro Equipamento Musical, seus instrumentos, sejam eles próprios ou alugados, têm ampla proteção a eventuais danos, além de oferecer coberturas personalizadas, como roupa ou furto qualificado, danos elétricos, danos por água ou líquido e inclusão até de cláusula para furtos simples. E tem mais! Você pode optar pela cobertura exclusiva em local determinado, como sua residência ou local de trabalho. Se preferir, pode contratar a proteção para todo o território nacional e até para o exterior. Bradesco Seguro Equipamento Musical. Mais tranquilidade para quem curte, para quem faz e para quem vive a música. Fale com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguros. Com você sempre!